Antigo Primeiro-Ministro, vou acabar de sair de uma cerimônia de recepção. O permiti, apesar, o permiti para o mundo dar resposta amanhã, esse convite, mas sábado, sábado, sábado. Primeiro-Ministro, então, pronunciamento do antigo Ministro de Finanças, que fala em momento certo para se vir para dentro do fundo de Angola. Atual com o governo, 12 milhões de reais. E te ama inclusive o filho? Nós, eu não tento pronunciar sobre os aspectos, cada filho livre, com sua consciência, vai pronunciar. Portanto, o que é que o nome vai pedir, guinenses, para tirar ódio no coração, para não pegar luta sobre o guinense, para não concordar. O que é que é mais importante? Se for combinar o Páscoa Lercese na Justiça, gostar de esforço? Eu sempre, homem de paz, e sempre penso confiança na Justiça guinense, portanto, o nome está por hoje, que é que é meu. Obrigado. O que é que é que é que é o Rio? Quero um bravo, quero um filho que quer estar no mar. A minha esposa, Salmeir Gomes, fez a questão de me acompanhar nesta nova caminhada. Portanto, recebemos este convite e saudamos as expectativas que foram patenteadas e a confiança que depositam na minha pessoa. Como sabem, eu sou um homem trabalhador. Não hesitei em receber várias delegações que me têm procurado para arranjarmos conjuntamente uma solução para o nosso país. E tem que haver uma solução. A solução é o povo que dá. É o povo que vota. Se o povo hoje está desilurido o que está a passar no nosso país, o povo é que tem que dar a resposta. Portanto, temos que ser todos os erros ao passar. Pensamos que na Guiné-Bissauro hoje, com jovens formados e a formar, temos que pôr o ódio de lado. Temos que nos valorizar enquanto guinenses. Eu tenho esperança que vamos ser capazes de mudar o rumo da nossa terra. Com tantos quadros a formar, a sair em todos os dias das nossas universidades, temos fé. O sonho da Mílcar Cabral, o sonho da Suíça da África, com todo o recurso que o nosso país tem, vai ser concretizado. Em primeiro lugar, também quero agradecer a toda a imprensa que veio aqui de forma espontânea e a todos os jovens que largaram os seus trabalhos para estar cá hoje, por exemplo. Pedimos desculpa, tivemos que optar por este período de manhã, porque também os proprietários desta magnífica instalação, que é a Residencial Coimbra, têm sido bastante benéficos e nunca nos cobra nada. Não cobra nada, enfim, isto também nos constrange a respeitar o período de trabalho deles, por isso é que nós pedimos para mudá-lo para esta hora de manhã. Temos vários pedidos do bem das regiões, ainda amanhã temos de estar cá para receber a gente. E finalmente queremos anunciar que no sábado, às 10 horas, no Hotel Leijer, porque vai estar cá muita gente, muitas delegações, vamos finalmente dar a nossa resposta contra o voto. Muito obrigado, muito obrigado.